Seqüência arremesso lateral aqui para a equipe do 15 de Piracicaba 42, quase 43 a segunda etapa, jogo travado, truncado, nada de gols ainda Em Unicumurso já vamos caminhando para o final Vem trabalhando o 15, jogada é boa pelo lado esquerdo na descida, na batida, por gol! Gol! É do 15 de Piracicaba No finalzinho do jogo, no apagar das luzes, na marca de 43 minutos e meio do segundo tempo Na reta final de partida em Unicumurso O 15 de Piracicaba consegue o gol Conseguiu segurar a equipe da portuguesa Santista E não uma espetada ótima pelo lado esquerdo É gol do 15 de Piracicaba Lúcio Flávio, camisa 19 Faz o gol da equipe do 15 Joga um balde de água gelada em cima da portuguesa Santista Lúcio Flávio, camisa 19 Finalzinho do segundo tempo 1 para o 15 de Piracicaba 0 para a portuguesa Santista